Classificar é uma tarefa tipicamente humana e é curioso ver que quando a gente transfere essa tarefa de classificação para as máquinas, a gente consegue perceber isso de diferentes perspectivas ou de diferentes maneiras, ou a gente consegue implementar isso de diferentes maneiras. O meu nome é André e esse vídeo faz parte de um curso de ciência de dados e suas aplicações em cenários de pandemia, que eu estou dando junto com o Celso, o Lúderes e a Paula. E esse vídeo está dando continuidade a um vídeo anterior que eu estou falando sobre classificação e também sobre toda uma série de vídeos que nós estamos preparando para a disciplina que eu recomendo que você assista antes desse. Especificamente nesse vídeo, eu vou falar sobre uma segunda perspectiva de classificação chamada Support Vector Machine, SVM. No vídeo anterior, eu tinha falado sobre classificação baseada em árvore e aqui a gente quer dar esse segundo tema como se fosse uma segunda perspectiva. Então, retomando o que a gente viu no vídeo anterior, classificação pode ser vista basicamente como uma tarefa onde você tem uma entrada, um indivíduo como entrada, que tem um conjunto de atributos, definido por um conjunto de atributos. Ele vai passar por uma tarefa de classificação, por um modelo de classificação, que é esse aqui, e vai gerar uma saída que são os rótulos da classificação. Certo? Então, essa é a nossa tarefa. Nesse vídeo especificamente, a gente vai escolher um exemplo para tomar como base. Esse exemplo é uma classificação que é usada muito na biologia, que se baseia nos fenótipos dos seres vivos. E o que vem a ser o fenótipo? O fenótipo a gente poderia definir como o seguinte. Você sabe que os seres vivos, eles têm o código deles baseado no genótipo. Esse genótipo, quando interage com o meio ambiente, ele gera a expressão que a gente chama de fenótipo. Então, a gente pode dizer que o genótipo é o código e que o fenótipo é a expressão desse código. Mais especificamente, eu vou pegar um exemplo muito clássico, muito clássico de classificação, que é o da classificação dessas flores do gênero íris. Então, vocês estão vendo aí três exemplos, três espécies de flores do gênero íris, cetosa, versicólure e vigínica. Elas são levemente diferentes entre elas, vocês estão vendo que são muito parecidas e os biólogos usam o fenótipo muitas vezes para poder distinguir na natureza espécies diferentes, certo? No caso dessas três, o problema clássico que é apresentado utiliza algumas medidas da flor, das pétalas e cépalas da flor, para fazer esta classificação. E quais são então as features ou os atributos de entrada que a gente usa para isso? Nesse caso são quatro, como você está vendo aí à esquerda, e a depender das características do tamanho dessas características da flor, a gente quer tentar fazer uma classificação das espécies. Quem são os atributos que são usados? Então, a gente está vendo aqui, tem o tamanho, o comprimento da cépala e a largura da cépala, o comprimento da pétala e a largura da pétala. Eu não sei se você lembra, quando você estudou em biologia, mas pétala é essa parte maior, né, colorida maior da flor e cépala são essas ramificações menores que ficam entre as pétalas. Os dados do exemplo que eu vou mostrar aqui, eles estão disponíveis também nesse repositório de machine learning na IUCI, mas você vai achar em vários lugares, porque esse é um repositório bastante clássico. E o que esse repositório tem para o exemplo que a gente vai ver aqui? Ele tem um conjunto de dados, né, que a gente vai usar aqui para fazer o treinamento, dessas, é, é, dessas três espécies, né, onde para cada indivíduo de cada uma dessas três espécies, você tem os tamanhos cépala, cépala, pétala e assim por diante, né. E a ideia é, aí vocês estão vendo que esses dados são dados que já estão rotulados, então o sistema nesse, nesse, é, diagrama em dispersão aqui, ele está mostrando, então, é, por cor, cada uma das categorias rotuladas. E aí, nossa ideia é, será que a gente consegue, é, treinar uma, 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 um, criar um modelo de classificação, né, que, é, consiga, então, diferenciar cada uma dessas classes, né. E aqui é interessante que a gente está começando o problema de uma, de uma, uma visão, uma perspectiva um pouco diferente daquela que a gente viu das árvores. A gente está colocando os nossos dados no espaço, né, num certo espaço, e está tentando pensar, será que, visualizando esses dados espacialmente, será que a gente consegue pensar numa abordagem em que eu consigo separar essas classes? Então, é, para pensar sobre esse problema, a gente vai trabalhar com, inicialmente, com duas delas. Vamos usar a cetose e a versicómona. E vamos pensar, se eu tivesse os dados dessas duas, e eu escolhi propositalmente, né, dados que estão bem separados, né, como é que eu faria para, então, é, separar, né, criar algum modelo de classificação que, dada a largura da pétala e da, a largura e comprimento da pétala, por exemplo, ele consegue dizer, ah, não, isso é dessa categoria, isso é dessa categoria. Se você olhar esse diagrama aí, visualmente, você vai imaginar uma das primeiras abordagens que foram usadas para fazer esse tipo de classificação, e você está vendo aí que você consegue imaginar que tem duas áreas aí, né, e que provavelmente existe uma linha que divide essas duas áreas. E não é à toa que, é, 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 Fischer propôs esse modelo de classificação que se chamou, é, classificador linear, né, simples, em que, basicamente, é, você tenta traçar uma linha que, é, então, você vai ter ali uma função linear que vai dividir os dois grupos, né, E aí, se você conseguir encontrar essa, essa linha divisória, é, todo mundo que está, vamos dizer assim, de um lado da linha acima, ou de um lado da linha, vai ser de uma classe, e quem está do outro lado vai pertencer à outra classe. Então, parece uma abordagem, é, simples, interessante, para lidar com esse problema. E esse vai ser, de fato, o nosso ponto de partida, né. O problema, na verdade, e aí vai surgir o que a gente vai chamar de Support Vector Machine, é que a gente tem N possibilidades de linhas que separam esses dois grupos. Então, eu poderia ter várias linhas e note, quando eu estou treinando, para mim, parece que tanto faz, mas a minha pergunta é, depois vão surgir novas entidades que não são essas que eu estou vendo aí, e qual dessas vai ser a melhor linha para separar, né, para classificar precisamente, né. É claro que esses dois conjuntos estão tão separados, você não está vendo tanto problema, mas quando os conjuntos estão mais aglomerados, isso passa a ser um problema, né. E o SVM vai aparecer aqui, o Support Vector Machine, que eu vou começar a introduzir agora, para trabalhar nessa questão de encontrar a melhor separação, certo. E a gente fala aqui, a gente vai começar a introduzir a noção de, a palavra hiperplano, porque eu vou mostrar para vocês que não necessariamente é só uma linha, mas ela pode ser um hiperplano, mas eu vou falar disso mais para frente, quando a gente aumentar o número de dimensões. Por enquanto a gente está falando de duas dimensões, então vamos pensar numa linha. Então, o que a gente quer fazer, e eu vou mostrar isso aqui, não matematicamente, tem todo um suporte matemático que depois você pode procurar na literatura, eu vou mostrar uma noção mais intuitiva de como o Support Vector Machine resolve esse problema na linha. Você vai imaginar que existem a noção de margens, né, e essa é uma noção que foi introduzida aqui, né, e que é muito poderosa, por quê? Porque o que eu quero é o seguinte, eu quero encontrar a maior margem, imagina que tem uma linha que eu escolhi, né, uma linha, e essa linha eu quero que ela tenha a maior margem entre os dois conjuntos de pontos, certo. Então, aí o tema aqui é maximizar a menor margem, né, a menor margem por quê? Porque é a margem mínima, né, porque na verdade é a margem mínima que separa os dois conjuntos, né, então a partir dali eu não consigo aumentar a margem porque eu estaria invadindo o território do outro ponto, mas eu quero maximizar essa margem mínima separando os dois. E por que maximizar? Porque a maximização, ela vai me dar uma certa estabilidade, uma certa confiança que, como eu estou maximizando essa separação, as decisões futuras de classificação provavelmente vão ter mais estabilidade, vão cair melhor nas classes corretas. Aí surge o termo support vector, que é o que dá o nome também ao método de support vector machine. O que são os support vectors? Então, eu também não vou entrar em detalhes de como isso é feito, mas essas linhas, essas margens que separam os dois conjuntos de dados, há alguns desses pontos, tá certo? Que eles vão ser aqueles que estão mais próximos, né, mais ligados à superfície, às duas margens de separação dos dados, tá certo? E esses pontos que são os support vectors, eles têm um papel importante, porque, primeiro, eles vão ser os mais difíceis na classificação, porque eles vão ser os que vão estar mais próximos também uns dos outros, né? E além disso, eles vão ser os caras que vão formar a base para a construção dessas margens e, consequentemente, dessa linha. Então, o support vector é isso e eles são importantes, e é por isso que eles dão o nome. Então, a construção de um support vector machine, ele segue a mesma linha lógica que a gente viu na construção de um classificador, a gente pode ver uma construção, né, na mesma lógica que a gente viu de uma árvore de decisão, né, como um algoritmo supervisionado, onde eu tenho um conjunto de dados, eu separo, né, aqueles dados que vão ser de treinamento, que vão ser os dados que eu vou usar para encontrar esse support vector, né, e para encontrar essa linha separadora, e isso é o que vai definir o meu modelo. E eu vou separar um conjunto que eu posso usar para testes. Então, esse modelo, ele vai ser justamente a construção dessa separação entre os conjuntos de dados que eu quero classificar, e eu vou usar isso para depois pegar os dados de teste, testar aqui e jogar para a produção. Então, o meu modelo final aqui, o que você tem que entender, enquanto que na versão anterior, que a gente falou da árvore, o meu modelo final era uma árvore, nesse caso, o meu modelo final vai ser essa construção dessa linha separadora com os support vectors aqui, que vão separar os dois conjuntos de dados, certo? Só que você fala assim, ah, tudo bem, mas muitos casos, muitos, muitos casos, eu não vou encontrar uma separação linear, bonitinha, como eu estou esperando. E isso limitaria demais a nossa solução. E aí, o support vector machine tem um outro componente que torna ele bastante poderoso, né, para separar, por exemplo, casos que não são lineares. E isso é o que a gente chama do kernel machine. Então, o kernel machine é um camarada que ele faz o seguinte, basicamente, ele faz uma transformação. E uma transformação dos dados, né? Então, a ideia básica é o seguinte, você imagina os dados originais como estão aqui do lado esquerdo, né, em que eles estão de uma forma tal que, teoricamente, essa linha de separação, né, ela não teria uma separação linear, ela teria ali uma construção, né? Então, na verdade, o que eu vou fazer é aplicar uma função de transformação de tal maneira que os dados vão ficar expostos de um jeito que uma linha vai conseguir separar os dois conjuntos. É basicamente isso que eu vou fazer. Então, na verdade, ao invés de transformar a linha, eu transformo os dados. E isso é muito interessante, tá? Então, você pode imaginar aqui o seguinte, vamos imaginar que o que separaria, né, os meus dados seria uma função quadrática, né? Poderia ser capaz de separar os dados. Aí, novamente, ao invés de eu tentar, eu modelar uma função quadrática aqui, eu vou aplicar uma função kernel que vai transformar os meus dados de tal maneira, né, como vocês estão vendo aqui, que uma linha vai separar, né, porque eu posso imaginar que é como se, né, de uma forma simplificada, os meus dados que estavam lineares, eles ficassem quadráticos de certa maneira, uma situação, e aí uma linha vai conseguir separar os dois conjuntos, né? Tem também aqueles sistemas não lineares, como, por exemplo, você vai ter ali uma função, outros modelos não lineares, né, que você vai ter uma função que a gente chama uma função radial, por exemplo. Você tem ali um conjunto de dados, que, por exemplo, os que estão mais para o centro são uma classe, e os que estão mais para fora são outra classe. E aí, a nossa função de mapeamento, ela vai mapear para uma coisa assim, né, você vai imaginar que ele vai virar dois conjuntos de classe. E esse exemplo específico é legal de você pensar ele visualmente. Você imagina, como você está vendo lá de cá, que os pontos, é como se eu transformasse a ideia de pontos que estão mais para o centro numa dimensão vertical, e pontos que estão mais distantes do centro, então, é como se fosse assim, quanto mais perto do centro, mais para cima, por exemplo. Quanto mais longe do centro, mais para baixo. Então, isso aqui vai virar uma coisa desse jeito aqui, ó, em que você está vendo que os pontos mais centrais, eles ficam mais para baixo, e os pontos de mais distantes, mais para cima. E aí, eu posso passar um plano. E aí, eu vou falar daqui a pouco da ideia do plano, né, ou então, eu poderia passar uma linha, porque você pode imaginar que em 2D, você vai ver uma coisa assim, ó, tá vendo? De lado, você vai ver uma coisa que nem está aqui. E aí, uma linha separaria os dois conjuntos de dados. Eu espero que você tenha entendido isso, tá? E, o que acontece se eu tiver mais do que duas classes? Eu tenho três classes, então, a linha separa dois, né? E o SVM, é... né, originalmente, separa duas classes. O que acontece quando eu tenho várias classes, tá certo? Eu quero separar essa dessa, eu quero separar essa dessa, por exemplo, tá certo? Como é que eu abordo o problema? Tem mais de uma solução, né? Eu vou abordar duas aqui possíveis, né? Que são baseadas na ideia de que você vai pegar o classificador binário e transformar num classificador multiclasse. Como é que você faz isso? Bom, duas possíveis estratégias são essas, é... um versus todos e um versus um, né? Então, um versus todos é uma técnica em que você vai fazer o quê? Você vai pegar cada uma... vai escolher uma classe e vai tentar traçar uma linha lá, uma separação, fazer uma classificação contra as outras duas, né? Então, você vai separar o que é cetosa do que são as outras duas, versicólogo e vigínica. Depois, versicólogo, do que é cetosa e vigínica, e assim por diante. Então, você vai fazer sempre... Escolhe um e separa dos outros dois. Escolhe o outro e separa dos outros dois. Escolhe o outro e separa dos outros dois. Então, você vai acabar com três... SVMs aqui, né? No outro caso, que é um versus um, você vai pegando aos pares só. Então, você vai pegar esses dois e vai fazer uma função separando os dois. Depois, os outros, só dois e outra função separando, outra SVM separando e outros dois e um SVM separando. E aí, depois, você vai estabelecer um critério de escolha, né? Seja aquela que conseguiu o maior distanciamento, você pode usar algum critério de escolha para você, então, casar essas classificações binárias para construir uma classificação multiclasse. Certo? O que acontece se eu tiver muitas... mais de duas dimensões? Porque eu estou mostrando desenhos bidimensionais, né? Mas, ah, e se eles fossem... se eu tivesse três atributos, quatro atributos? Então, você pode imaginar que aqui vocês estão vendo à esquerda dois atributos, né? Porque você, então, imagina que um deles está na horizontal e o outro está na vertical. Visualmente, a gente usa o visual, mas isso não precisaria ser visual porque é uma noção abstrata. Você pode imaginar que quando você tem mais... tem três atributos, é como se você tivesse três dimensões. E aí, o que eu estou usando para separar não é mais uma linha, é um hiperplano. E aí, a gente usa a palavra hiperplano em duas dimensões porque a gente generaliza, né? Então, aqui à esquerda, eu tenho um hiperplano em duas dimensões, eu posso ter um hiperplano em três, eu posso ter em quatro, em cinco. Você não consegue plotar, mas você consegue imaginar que aquele hiperplano vai separar naquele conjunto de dimensões. E eu consigo fazer isso usando o support vector machine. Tá certo? Então, vocês podem imaginar que quando eu tenho um problema assim, muitas vezes nessa dimensão você acha que você não consegue separar, mas aqui você tem duas questões. Você pode ter um kernel que vai rearrumar esses dados e vai separar, ou você pode imaginar que você tem outras características que não estão presentes aqui que vão jogar isso no espaço tridimensional e que a partir daí você vai conseguir fazer uma separação. Eu vou concluir mostrando um exemplo de construção no Orange, que foi o mesmo software que eu mostrei no vídeo anterior. então eu vou pular a parte em que eu apresento o software. Primeiro, eu quero mostrar para vocês aqui um exemplo no Orange em que eu trago esse exemplo da Iris. Então, o Orange tem essa opção File que ela já tem alguns datasets aqui pré-definidos, que são clássicos. Então, aqui o Iris. O Iris já está o primeiro aqui. Tá certo? Inclusive, você pode olhar uma coisa interessante que ele mostra aqui, olha, quem são as minhas features? CEPAL, LANGD, CEPALWIDGE, PETALLANGD, PETALWIDGE e aqui tem a classificação já. Ele já coloca nesse arquivo aqui dizendo que essas quatro são features e esse aqui é o é o alvo da classificação. Então, isso já está desde a entrada definido. Aqui eu não vou fazer nada funcional, eu só vou mostrar o processo de classificação. Então, eu posso aqui em model, eu posso trazer um support vector machine que eu construí um modelo de support vector machine e o que eu vou fazer? Eu vou ligar esse arquivo aqui no SVM e aí ele vai fazer uma classificação para mim, ele vai montar para mim um support vector machine. Aqui você pode clicar para escolher, por exemplo, eu posso escolher uma classificação linear ou eu posso ter outros kernels aqui, está vendo? E eu tenho outros parâmetros que eu posso definir no SVM. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar meus dados com todas as dimensões que eu dei de entrada para ele e vai e também define o número de classes que eu quero de saída e vai fazer a classificação, o SVM multiclasse para esse problema. E aí, eu consigo pegar o scatterplot aqui, cadê o scatterplot? Visualize scatterplot. Eu posso colocar o scatterplot aqui e eu posso ligar tanto esses dados originais como o data com a saída desse SVM e eu vou ligar ele não no data, eu vou ligar ele no data subset e aqui eu vou clicar para ele apagar esse outro. Então, ele vai pegar o support vector que ele montou, o support vectors e vai projetar aqui dentro, está certo? Então, se eu abrir esse scatterplot não fica tão bom assim, mas é legalzinho de ver onde você vai ver aqui os dados no scatterplot e os pontos que são usados para o support vector que vocês lembram que o support vector são aqueles pontos que estão ali mais próximos da linha eles estão aqui preenchidos, está vendo? Então, aqui tem uma linha passando mais ou menos por aqui e aí eu tenho o support vector aqui também e vocês têm que pensar o seguinte que a gente está trabalhando num espaço de quatro dimensões, está certo? então, vocês podem olhar outras dimensões e vocês vão ver outras, vocês teriam que imaginar esse support vector nesse espaço n-dimensional aí, dividindo os grupos, tá? E aí, a partir daí, por exemplo, eu poderia usar um sistema de predição que dado um novo ponto ele diria qual a espécie da flor, está certo? Eu vou mostrar um exemplo que já está mais ou menos pronto aqui, que eu vou usar esse mesmo conceito só que agora para aquele caso do Zumbi Health que foi um caso que eu mostrei no vídeo anterior das árvores que é o propósito básico é eu tenho um arquivo CSV aqui de entrada né que é são dados sobre sintomas né e um diagnóstico são dados de treinamento se você quiser saber mais detalhes você vê o vídeo anterior e eu vou usar isso aqui do mesmo jeito que eu fiz com a árvore de de é a árvore de classificação né eu vou eu na verdade eu peguei o mesmo pipeline é isso que é bacana você entender que daqui a pouco a gente vai conseguir generalizar os conceitos de machine learning né e eu troquei a árvore por um SVM então eu troquei o modelo ao invés de construir uma árvore agora eu vou pegar esses dados e vou construir uma suporte vector machine e aí aqui eu posso escolher como é que eu quero o modelo que eu quero usar se é linear se é né só que dessa vez o que eu vou fazer é o seguinte eu vou pedir pra que a minha SVM então entre nesse cara aqui que é um classificador né como eu fiz no outro e esses daqui são dados de exemplo né que eu já tinha mostrado são dados que eu quero classificar então eu tenho os sintomas e eu quero que ele defina o diagnóstico então ele vai aplicar na support vector machine e ele vai então classificar as doenças conforme os sintomas que eu dei aqui note que aqui ele está tratando o mesmo problema que a gente tinha tratado no caso anterior de uma maneira diferente ele está ele está projetando nesses dados e está usando a support vector machine para tentar dividir os grupos baseados nos valores dos atributos tá certo então esse exemplo final foi mais para dar uma ideia de generalização da questão então a gente viu aqui dois exemplos de métodos para fazer classificação e na verdade a nossa intenção não era mostrar todos os possíveis combinações exaurir o assunto ou por que a gente escolheu esses dois porque são dois métodos diferentes que dão perspectivas diferentes ao problema de classificação que na verdade pode ter outras perspectivas ainda mas é mais para você ter uma visão geral que existe um problema central que é aquele problema da classificação você dá os indivíduos e ele monta a classe na saída e que você pode pegar esse problema geral e tratar de várias maneiras tal como eu falei nas árvores eu só toquei na ponta de um grande iceberg que é esse SVM que tem mais um monte de coisa que eu não falei aqui tem mais um monte de questões a serem resolvidas que eu simplesmente passei meio rapidamente e por cima tá certo e há outros métodos como vocês estão vendo aí mas nesse curso a gente só vai abordar esses dois como exemplos para você ter em mente mais ou menos por onde anda a ideia de classificação tá certo então muito obrigado e a gente vai encerrar aqui